Bem gente, bom dia, boa tarde, boa noite, é isso aí galera Vou fazer um unboxing da marca Ovis, uma marca italiana de roupa E fazendo a propagandinha do canal também, pra vocês aí, dá um like, vê o vídeo até o final por favor Fazer comentário, compartilhar, chamar a galera, o canal não pede doação, dinheiro Nós queremos que vocês entrem no canal, se inscrevam, faz o canal crescer E é um canal humildade, da Joana, da Renatinha, meu E é isso aí, vamos fazer o canal crescer A hora que chegar a mais de mil inscritos, vai ter sorteios mensuais, pequenas coisas de valores que você pode enviar numa cartinha Se ganhar um volume incrementando 100 mil, 500 mil, por aí, vai ser umas coisas de maior valor E se chegar a milhões, vai ser sorteios semanais É, eletroeletrônico, videogame, suplemento E menos geladeira e máquina de lavar roupa O demais celular, tudo É, laptop, notebook, que seja aí, pra vocês, né Câmera também Mas pra isso vocês tem que ir aí, seria semanal Né E aqui é o canal que não pede nada, é um canal pequenininho, né E também com o tempo, melhorar, fazer edição e tudo Entrada Pode ver, eu não tenho estúdio Eu faço no meu... Eu sou um youtubinho baixinho Mas isso aí, gente, vamos lá E lembrando que o sorteio será enviado na casa de vocês E aí, de boa Eu compro o sorteio que tem no meu canal, se vocês gostarem Mas pra isso vocês tem que dar like e fazer o canal crescer Obrigado pelos 324 inscritos Que vão fazer o canal crescer Obrigado a todos que vêm e se inscrevam E vão fazer crescer Bem, estamos aqui com o unboxing da roupa de marca italiana Que seria da Renata, da Joana e eu Uma mistura Bem, isso aqui é de colocar no pescoço Vou mostrar pra vocês Isso aqui é da Joana É feminino Tá Aqui é uma moda, daqui, que as mulheres colocam Né Bonito Acho bonito Pra vocês verem aí Não sei se dá pra ver, mas tem uns brilhinhos Tem outro aqui, ó Vamos lá Isso aqui Isso é pra mim Mas vamos lá Eu vou tentar ser rápido Desculpem o outro vídeo que eu fiz 12 minutos É... Acho que é isso Isso aqui é meu Vou provar Tava também uma convidada especial Que é a Renatinha Aí pra vocês verem E eu também tô de short Porque eu vim da academia Mas tá um frio do caramba E essa é minha E essa é minha Entrou um pelinho na cara E essa é a outra jaqueta Que eu provei Vou provar aqui também pra vocês verem Tá Eu não sei se essa é maior Ah, essa é maior do que a outra Eu vou fechá-la aqui Que eu disse que a textura dele é gostosa Aí Aquela aqui Vamos lá Tudo descabelado Deixa eu amarrar o cabelo Tentar fazer esse vídeo mais rápido O outro foi 12, 15 minutos Desculpem aí É que tinha muita roupinha da Renatinha Esse aqui eu vou tentar fazer Esse aqui parece que é mais roupa minha Ah sim, esse aqui vai ser rápido Porque já tirou o volume Tem outra jaqueta pra mim Que jaqueta que é essa A Joana comprou sem eu saber Acho que você já imagina Esse tipo eu nunca Não sei não Eu não curto muito Vamos lá Esse aqui esquenta muito Aí Depois tem que me ver como que fica Não tô vendo aqui direito Aí outra Aqui seria Deixa eu ver É a mesma coisa Ah não, é outra Ah não, é a mesma Ah não, essa é diferente Pra vocês verem aqui Ah, parece que é da Joana Hum, que bonito Pra vocês verem aqui Tá até o Legal Ah, e você tira Tem um zíper aqui Tem um zíper aqui Você tira O bom O meu Deixa eu ver O meu também Legal Aí vamos lá Eu fiz Eu acho que essa daqui Eu acabei de provar, né Acho que eu acabei de provar Ah, vou colocar Vai Pra vocês verem Gente, vamos fazer o canal crescer Enviar logo pra vocês E começar a melhorar No tema de Aí já começo a fazer um curso De edição De vídeo e tal Cheira forte Hum, que textura gostosa Vamos Olha pra vocês verem Hum, que delícia Isso é o que? Ah, um vestido Ah não Isso aqui é como Um cachecol Não sei Hum, que delícia Textura muito agradável Outro cachecol, mamma mia Quanto cachecóis Ah, que beleza E aqui tem um jaquetão Monstruoso A Joana tem que falar, né Bem, eu acho que seria o mesmo que o outro Mas muito, muito Grande E de outra cor também É isso aí gente Acabou o unboxing E agora já não tem mais roupa Da marca italiana Valeu por ver o vídeo Lembrando gente Vamos fazer o canal crescer Se inscrever Compartilhar Ver o final até o fim E E vamos aí Porque o canal bombar E eu enviar essas coisas Entre outras E valeu aí Obrigado E até o próximo vídeo Obrigado por verem Obrigado por verem Tchau 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 Tchau